pessoal finalizando aqui o recuado e o que acontece ele já está secando ele está meio úmido ele já está secando então o que acontece vou passar uma dica aqui para vocês para invitar que o seu recuado dá aquelas trincas aquelas fissuras às vezes até desprata assim e solta o recuado beleza então ele começou a secar assim você viu que ele já firmou o que você vai fazer ele vai passar aí uma base para preparadora a gente vai estar usando essa aqui ó ó essa aqui é um produto aí que atendendo vários tipos de serviço aí tá é umidade o produto já vem bem pronto é só você mexer mexeu para ele para subir a massa né de baixo que tá lá misturar aqui tá tudo misturadinho não tem muito segredo a gente vai usar esse rolo esse rolo aqui é anti respingo 20 reais aí você vai comprar tá ó muito fácil acabou de recuadrar quando o seu recuado ele começa a secar ele começa a querer trincar porque porque a água que tem aqui na massa ela começa a evaporar então ela começa a perder desidratar então a tendência muitas vezes é do recuado ficar trincando então você vem você vai aplicar uma resina tá do aplicar uma só resina no recuado você vai evitar aí do seu opa tirar tirar o excesso do ó aí você vai aplicar aqui ó a smart resina não precisa não precisa se preocupar com a passada não tá aqui ela ela depois ela iguala aqui tá ó depois ela certo e fica transparente pega menos aqui dá uma passadinha aqui para tirar o excesso ó o certo é você ter aquela vasilha mesmo né tá ó agora passa devagarzinho aqui ó ó tá vendo o que que você vai evitar aí ó que se peava aqui no cantinho é só fazer assim por rolo ó ó não precisa se preocupar com que num não ficou esparr implications não tá aí esse produto aqui ele ele se iguala sozinho tá aí ele pegar uma Você pode aplicar assim Ficou mais fácil Aplica na parte da frente E vai aplicar aqui também Vai aplicar aqui também Nessa parte aqui também Vem aqui O que você vai fazer? Você vai evitar De O seu recuadro trincar E o que vai acontecer aqui? O seu recuadro Já vai Passando aqui Assim Assim Aqui você pode correr O que acontece com esse produto Ele invita Porque a umidade Da massa evapora Então Ele não deixa o seu recuadro trincar Vamos passar Olha pra você ver aqui Eu passei aqui Já está secando E outra coisa Esse produto aqui também Ele impermeabiliza A parede também Agora eu vou passar aqui na parte de dentro O legal O legal é que nem eu falei Você passa ele Antes do seu Revolto secar totalmente Deixa o seu recuadro claro Ele começou Afirmou Assim Você consegue passar o ouro Você já pode Estar aplicando Esse produto aqui Então você vai Evitar Vamos aplicar Esse lado aqui também Você vai evitar Que o Seu recuadro Trincar Passa um edemão Bem passadinho Não precisa Ser mais que uma não Um edemão Já vai Já vai resolver A questão Do Que eu estou falando Pra vocês Que é Que é parte do trincar Passa aqui também Passa no recuadro inteiro Você acabou de fazer o recuadro Começou a secar Você pode recuadrar O dia inteiro Aí A tardezinha Antes do seu recuadro Secar Você vem aqui E aplica Uma Uma base preparadora No seu recuadro E você vai estar Invitando Do Do seu recuadro Trincar Olha Então é isso Esse produto Que eu estou usando Aqui Que é A Smart Resina Vocês vão encontrar Ele No site Tá Você vai encontrar Ele no site Que eu vou deixar Linkado aqui embaixo Pra vocês Que é www.escutovego.com Vai estar linkado Aqui embaixo Pelegrinha Esse produto Serve só pra isso Não Esse produto Aqui A gente está usando Muito ele Quando a gente Acaba de concretar Uma laje Ela começou a secar A gente já aplica Ele pra você Andar molhando Porque esse produto Aqui não vai deixar A umidade da sua laje sair No reboco Quando a gente está Finalizando o reboco A gente usa Pra não deixar A umidade do reboco Sair Pra não dar aquelas Fissuras Porque a fissura Que dá no reboco No recuadro É que a massa Ela está perdendo A umidade Aí a tendência Dela é começar A trincar Então esse aqui Ele retarda A cura Da massa Então deixar A umidade da massa Sair Agora eu vou fazer O seguinte Eu vou deixar O recuadro secar Aí amanhã A gente vai testar O recuadro A gente vai mostrar Se ele está Fissurado Se deu trinca E a gente vai jogar Água nele Pra nós testar ele Beleza? Então amanhã A gente vai testar O recuadro E mostrar pra vocês Aí galera A gente recuadrou Ontem Hoje é sexto Dia Hoje é sexto Dia vinte A gente recuadrou Ontem Que foi quinta Dia dezenove No um De dois mil e vinte e três Então eu vou mostrar Pra vocês O recuadro está seco Foi ontem Que a gente recuadrou Ele Só pra vocês verem Eu vou pedir Pro meu câmera Mostrar bem de pertinho Pra vocês verem Que não tem fissura Pode mostrar O recuadro inteirinho Não tem fissura Nenhuma No recuadro Está perfeito Não tem nenhuma Fissurinha No recuadro E aqui também Mostra aqui meu câmera Aqui Pode ver que também Não tem nenhuma Delataçãozinha E agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar água Aqui Que é uma parte Que não tem Que a gente não passou Nenhuma base preparadora A gente vai jogar água Aqui E vamos jogar água No recuadro Pra você ver a diferença É só Vou jogar água Aqui Até aqui O rolo pegou Mais ou menos Aqui o rolo Não pegou Está vendo Onde o rolo Não pegou Está vendo Vou jogar Uma quantidade boa E onde O meu rolo Pegou Aqui assim Vocês podem ver Aqui Eu jogo a água Vocês podem ver Bem pertinho De meu câmera Pode ver Ela não mancha A parede Está vendo Então O que acontece Com esse produto Aqui se eu jogar Onde o rolo O rolo pegou Mais ou menos Aqui Onde o rolo Não pegou Eu já jogo A água Está vendo Ela não chega Embaixo Ela absorve E é onde A gente Requadrou E passou A 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 Trincar Soltar Ela ainda Fica Impermeabilizada O seu Ó Para você ver Jogou água Aqui A água Corre lá Embaixo Ó Ó Jogou Tá vendo Ó Água Sai lá Embaixo Aqui ó Mesma coisa A gente Impermeabilizou Esse lado Também Ó Jogou Tá vendo Ó Ela faz Uma 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 leva Agora se você jogar Aqui ó Onde o rolo Não pegou Aqui ó Ó Tá vendo Já mancha E aonde o rolo Pegou Ó Tá vendo Ela corre Então é isso aí ó A gente mostrou Pra vocês Se você quer ter Um requadro Perfeito Você Que nem eu falei Acabou de requadrar Seu requadro Começou a secar Você já aplica A smart resina Uma base preparadora Você vai aplicar Uma base preparadora E eu tô falando Dessa que eu uso E é que eu uso E que eu sei Que o meu serviço Vai ficar garantido É isso aí Eu uso essa aqui Então ó Além do meu requadro Não trincar Ele já ficou preparado Aqui ó Pra passar massa Corrida Pintar E ficou impermeabilizado Então Se pegar chuva Aqui ó Na porta Essa parte Que não vai ter problema De umidade Porque ela já tá Impermeabilizada Então meu requadro Já tá impermeabilizado De E além de tudo Não trincou Não tem fissuro nenhum Beleza? Ó O site Pra vocês Encontrar esse produto Você vai encontrar Esse produto No site Tá O site Eu vou deixar Aqui no primeiro comentário O primeiro comentário Vai tá fixado Aqui embaixo Onde você vai encontrar A smart resina E muitos mais produtos Da Dry Level Na hora que você estiver Fazendo a compra Vocês usam o cupom Que é o Pelegrin Número 5 Pra vocês Ganhar o desconto Beleza? Então a dica é isso aí Pra você ter um requado Perfeito Pra não ter problema De trincar Ficar delatando Nada Aqui só para cruzar Uma porta Aqui tá Filé E chuva bateu Aqui jogou água Não vai penetrar água É isso aí A dica que eu passei Pra vocês Beleza? Gostou do vídeo? Compartilha Se inscreva no canal Fica todo mundo com Deus Até o próprio Deus quiser Valeu Um abraço